Mas não no sentido de superioridade, mandando, mas é que Deus faz as coisas de uma forma tão maravilhosa Que ele fez o homem com um sopro divino e a mulher com a costela, com o osso, com a metula Então significa que o homem foi sim feito uma coisa maravilhosa Mas a mulher, a mulher foi algo muito especial que Deus fez E eu vou te provar que você é muito especial por três óticas Primeiro, imagina um homem falando de mulher Isso é bacana para você ter uma ideia do que rola do outro lado Segundo, eu vou te provar o que eu estou falando cientificamente, que você é muito especial E terceiro, biblicamente, eu vou te mostrar o quanto você é importante e especial na vida de nós homens Outra coisa que eu queria combinar com vocês é que, para que nós possamos estar mais próximos Eu queria convidar duas ou três pessoas para virem aqui em cima E é um quebra-gelo que a gente faz, inteligente esse quebra-gelo, quem me ensinou é muito inteligente Eu vou chamar duas ou três pessoas e vou fazer uma pergunta simples Tipo, medicina molecular? Biogenética? Uma perguntinha só para cada uma, são três Nesse momento é muito interessante Que a partir do momento que eu falo isso, ninguém mais olha diretamente para mim É incrível É incrível Porque se eu pego alguém olhando diretamente e falo Bom, já que você está me olhando, você não quer ver Aí o que a gente faz? Óbvio Psicologia explica Eu vou lá buscar Desconectou É uma coisa tão extraordinária Tão extraordinária Que eu consigo sentir o batimento cardíaco Das pessoas É incrível Eu vou andando Você vai ser o meu sombra, né irmão? Eu vou andando Eu vou sentindo assim, ó Tem outras que a gente vai se aproximando assim, ó Há um fenômeno maravilhoso que acontece neste lugar Conforme eu vou me aproximando, a cadeira vai afundando É muito bom Só que tem um lado positivo nessa história As alianças, as parcerias começam De que forma? Você pode não conhecer a pessoa que está do seu lado Mas conforme eu vou me aproximando Uma vira para a outra e diz assim, ó O homem é louco Ele está vindo na nossa direção Ou você dança Ou eu danço E aí algumas pessoas psicologicamente Começam a fazer o que nós chamamos de cara de conteúdo Qual é a cara de conteúdo? Tipo assim, bom Se ele vê que eu estou com cara de conteúdo Ele não vai parar Amadas Com todo o meu coração E amados É óbvio que eu não vou fazer isso Por isso, mais uma regra Aconteça O que acontecer Continue Respirando Ok? Vamos lá Vamos começar Som Aumenta o som Você vai cansar, irmão Aumenta o som Tem som, hein? Eu quero agradecer demais A oportunidade de estar aqui com Deus Nesse momento Agradecer demais 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 Por estarmos juntos Agradecer a todas vocês Por esse momento de reflexão Quero agradecer demais Ao meu ministério também O ministério despertar Porque vocês sabem Aonde está a sua dor Ou aonde está a sua paixão Está o seu ministério Então eu quero agradecer demais Esse ministério que Deus me deu Que é o despertar Despertando as pessoas Para o que há de melhor Na vida Que é ter A verdadeira Intimidade com Deus Eu quero agradecer Demais 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 A todos vocês Meu nome é Wellington Bega Sou doutor em psicanálise E saúde mental Já atuo há alguns anos No mercado E venho trabalhando Em algumas frentes Trabalho na área De consultoria organizacional Trabalho na área Como coaching Como mentor E venho desenvolvendo A frente do ministério despertar Aonde nós vamos Com misericórdia E gerenciamento E comando de Deus Nós vamos fazendo Toda uma reeducação Reeducação mental E hoje Mais do que nunca A gente percebe Que no mercado No mundo No mundo em geral Mas falando especificamente De sucesso Hoje há duas Grandes necessidades A primeira necessidade É que você tenha Competência técnica Você tem que saber O que você faz Hoje o mercado Ele não aceita mais O amadorismo Hoje tudo o que você for fazer Você precisa fazer Com excelência Tecnicamente Mas só ter competência técnica Não basta Hoje nós precisamos ter O que nós chamamos De excelência emocional Nós chamamos De independência emocional Nós temos que buscar O equilíbrio Nós temos que buscar O autocontrole Nós temos que buscar O domínio próprio Hoje mais do que nunca Grandes mulheres Estão sendo cotadas Para serem líderes De companhias Mas o grande problema Que a gente percebe Hoje em dia E eu buscando E identificando Talentos no mercado Muita gente Desequilibrada Muita gente Com grande dificuldade De relacionamento Por isso que nós vamos Bater um pouquinho O papo sobre isso Como eu ganho A minha vida Fazendo perguntas Algumas perguntas São estratégicas Outras perguntas São terapêuticas Eu queria que você Pensasse e Respondesse mentalmente Por que que você Teve a atitude De estar hoje aqui Por que que você Tem tomado Algumas E se você tem Tomado Algumas atitudes Importantes Na sua vida O que é Independência Emocional Para você O quanto você Deseja isso E o mais importante O quanto que você Está disposto Disposta A pagar Pela excelência Emocional Pela independência Emocional O quanto Hoje em dia Eu percebo E as pessoas Quando vêm em consultório Em clínica As pessoas dizem assim Nossa eu quero um milagre Mas se você pede Para ter fé Ah não Aí você já pediu demais Se pedir para orar Então Ah não Tudo tem um preço Tudo tem um preço Esse evento Maravilhoso Hoje Essa conquista Maravilhosa Teve um preço A sua vinda Teve um preço Você estar aqui Hoje Teve um preço Agora você tem que saber Se você realmente Está disposto Está disposta A pagar O preço Pela excelência Emocional Pela independência Emocional Outra pergunta Que é importante E está totalmente Direcionado Ao que nós vamos Falar hoje O que é sagrado Para você Vamos definir O conceito Sagrado Não estou falando De religião Nem de religiosidade Sagrado É algo Que é Inegociável Na sua vida O que é sagrado Para você Uma das piores Coisas que tem Quando você está Sendo um instrumento De Deus E desenvolvendo Pessoas Líderes Quando alguém Vira para você E diz assim Wellington Nada é sagrado Para mim Para conquistar O sucesso Conquistar o topo Conquistar O que eu quero Eu negocio Qualquer coisa Nesse momento Eu quero te fazer Essa pergunta O que é sagrado Para você Você não pode Deixar Nada Ninguém Nenhuma situação Fazer com que Você esqueça O que é sagrado Para você As mulheres Líderes As mulheres Virtuosas As mulheres Vitoriosas As mulheres De Deus São mulheres Que sabem Muito bem O que é sagrado Para ela O que é inegociável Para ela Se você deseja Ter independência Emocional Primeira coisa Que você precisa Identificar É o que é sagrado Para você Aí a partir do momento Que você começa A entender isso Você começa A responder A esta pergunta Essa foi a pergunta Que eu mais ouvi Durante a minha Carreira profissional Qual é a chave Para a excelência Emocional Qual é a chave Para a independência Emocional Qual é a chave Obrigado.